Que na verdade assim, no original, como tem a mangueira, tem o filtro, tem a caixa, tem até vim aqui pra captação do lugar original, você não escuta. Calma! Não, para, para! Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, estou com meu brother, bigode, 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 olha galera, beleza? Pra quem gosta de Ford, Forday, vamos procurar lá, Forday Brasil no Instagram. Tem quem gosta de Ford? Acho que só o mundo todo, né? Se bem que o Focus foi o mais vendido em 2017, 2018, né? O Focus faz tempo que ele não batia meta, mas na verdade o Focus não foi carro pra bater meta, quem tem o Focus sabe que tem aquele carro, né? Ai, eu sou o dono do poder, Manco. A gente vai melhorar esse lado também, a gente vai melhorar. Já se inscreve no canal, metinha de like, 300 likes, que eu tô preparado aqui, pra vocês não custa nada, pro canal ajuda muito. Vai parada. A gente fez o unboxing do intake da Rescrom, ele fez, na verdade, ele e o Barbudo que tá filmando aí. Agora está o Jetta aqui atrás, a gente vai fazer a instalação. E aí, o carro vai ficar com o ronco mais bonito, menos bonito, o espirro vai ficar mais alto, o que você acha? Não sei. Putz, eu vou falar sinceridade, eu acho que o Jetta é um dos carros que mais se beneficia com o intake. Ele já tem um ronco legal, mas comparado com os carros assim mais, vamos dizer, mais comuns que a gente vê na rua, o Jetta tem um resultado sensacional com o intake. Eu tô curioso também. Então, pelo que eu andei vendo, galera, eu tenho a válvula Ford, que é por isso que dá o espirro tão alto. Dá até o flutterzinho, vocês vão ver isso mais pra frente. Mas só dá pra ouvir o flutter quando eu coloco o microfone dentro do capô aqui. Bem discreto. Senão, não dá pra ver. A válvula vai fazer mais barulho. Então, com o intake, não vai fazer tanto espirro, mas o ronco vai ficar mais bonito. Não vai ficar igual o... É uma CB 125, essa aí? É fespa. E o mais legal também é a questão performance. Pra você conseguir um ar mais frio pro motor é somente pra você que tá ali já sem intercooler ainda. Você tá tendo... Verdade. Simão, vem cá, vem cá. Vai ser bem legal o resultado. Vocês já viram em todos os últimos vídeos. Esse aqui é o Simão. É o dono da oficina aqui da West Zone. A única oficina que eu vesti no carro, vocês já sabem, já falei mil vezes. Explica pra galera a importância de tirar, por exemplo, a válvula. Que é uma coisa que desde o início eu já tô não usar. Mas eu quis por... Ficando o espirro, né? E ir pro intake agora. É que na verdade a válvula, tipo, ela alivia a pressão que você tá, por exemplo, você tá andando. Ela tá pressurizada o sistema. Aí tipo, o sistema original, quando você troca de marcha, ela mantém aquele sistema pressurizado, entendeu? E aí com a válvula você alivia tudo pra ele começar a encher de novo, né? Então você tem uma perda de desempenho aí. É. E aí o intake, na verdade, é a partir do ar frio, né? Quanto mais ar frio, por isso que a maioria dos carros hoje, originais, turbos de fábrica, já tem intercooler, né? Tem carro que tem até dois intercooler, exatamente pra... É que o carro é mais antigo, nessa época eu não usava. Entendeu? Então tipo assim, a maioria... Hoje tem carro que tem dois intercooler, por exemplo. Então quanto mais ar frio, né? Mais potência dá no carro e melhor pra saúde, né? Que hoje na verdade o inimigo de carro de pista hoje é a caloria. É por isso que a gente desenvolve aquele... O carro aquece, bicho. O carro esquenta, entendeu? Tipo, a gente coloca um radiador maior de alumínio, a gente usa um fluido especial pra não esquentar. Então tipo, se você colocar um ar frio pra dentro do carro, ele melhora a saúde dele, aumenta até a potência do carro, né? Mas o intake não aumenta muito gravemente, né? Não, não. É mais o fluxo do carro mesmo. Isso. É, na verdade ele vai esfriar, né? Vai pôr mais ar frio pra dentro do carro, né? E garantindo uma saúde maior. O legal é mostrar a diferença na calorimetria. Acho que é uma boa. Então você mostra pro pessoal, porque quem eu foco sempre com você, a gente vê que algumas puxadas, aí vamos dizer umas três puxadas fortes, já sobe o tempo, já sobe o tempo, já sobe pra caramba, então tem que... Em track day chegou, óbvio, que eu tenho a marcação da temperatura de óleo. Temperatura de óleo. De óleo chegou a 100, 136. Ele é bem alto. É. Pra duas voltas, na arrancada ele fica aí na média de 120, que é assim, você acelera e pára já, né? É 10 segundos. Meu carro é de 10 segundos. Só que é 200 metros, não gosta de 100, igual do velho. O problema, na verdade, que eu vejo, assim, não é nem questão de quanto que ele deu de temperatura, mas é o quão rápido que ele tá chegando. É quando ele consegue manter menor. Entendi. Quando você consegue gradualmente subir um pouquinho mais devagar, isso é uma boa vantagem. Mais duração, mais... E o espirro, ele vai ficar menor mesmo? É, na verdade, você vai escutar um pouquinho o barulho pela saída da turbina, né? Que, na verdade, assim, no original, como tem a mangueira, tem o filtro, tem a caixa, tem a tervinha aqui pra captação do lugar original, você não escuta. No intake, como praticamente não tem nada disso, você escuta um pouquinho o barulho da turbina, né? Pelo filtro, na verdade. Bom, e a instalação demora, é complicado. São 10 horas da manhã. Eu sempre te cargo essa. Sábado, entendeu? Não, mas essa vez eu fiz a caloria. Agora foi certo. Como eu gravava muita coisa bagunçada, tipo, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, voltava pra gravar, eu fingia que tava gravando tudo em sequência, pra galera ficar melhor pra entender. Aí, se fira da puta, não. Para de mentir. Você veio e gravou isso aí ontem. Agora, você fala que é almoço, são 5 horas da tarde. Entendeu? Agora eu fiz ele fazer certo. Agora eu comecei a gravar só em sequência mesmo, mais nada. Se a galera soubesse o trampo que é pra fazer um take decente... Ah, esse take mesmo, a gente já vai gravar umas 4 vezes. Agora você tá mentindo. É a primeira. Então, na verdade, aqui... Vamos agradecer que ninguém trouxe uma calça aqui, né? Quando ninguém tá com a ferramenta ou não. Então, deixando a gente gravar pra primeira vez. E aí, aqui na verdade, a gente vai fazer o quê? Esperar o carro esfriar um pouquinho, porque também vai tirar a válvula que tá lá embaixo na turbina, porque é um lugar extremamente quente, né? Então, como você veio de São Paulo e de longe, vai deixar esfriar um pouquinho. Aí a gente já começa a desmontar. O intake é mais rápido, a gente acaba fazendo o mesmo quente, não tem problema. Demorou. Fechou? Bora lá, obrigado, mano. Estamos indo na casa do André, que a gente vai tentar tirar a grade vermelhinha lá pra envelopar, pra deixar preto, pra ficar daquele jeitão. Tá bom. Então, eu vou nem falar, porque você já falou. É, eu que falo aqui. Vai ficar legal. Vai ficar lindo. Seu carro. Mas, eu já tava desse jeito, já. Vai ser como o cara fez ou vem assim? Calma. Eu vou pegar o verde, calma aí. Ó, os caras fechando, fechando. A gente é fora da lei. Vamos democraticamente, mas... Vamos, vamos pra ele. Calma, até agora. Para! Calma! Para! Não, não, não. Sério, não, Rafa. Não, para. Rafa! Oh, 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 oh! Calma! Não, para, para. Ó, vamos cá. Não, sai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Mano, primeiro cabelo. Tá nervosa. Mano, perdi até a minha anta. Tá aqui com a minha pata. Rodrigo, filha da puta. Você falou pra mim que era pra buscar o bagulho. Você me enganou, né? Desbombado. Você falou pra eu andar com a coisa só pra me acelerar. Rafael. Que absurdo. Rafael. Rafael. Rafael, André. André. Você falou pra eu andar com a coisa só pra eu andar com a coisa. Eita, tem choque. Ele tá enganando. Rafael, o que é, Rafael? Mano, você falou pra eu ir com ele só pra eu dar me zoar, né? Mano, tá fudido, Rodrigo. Na boa, vou quebrar o resto da sua cara, mano. A primeira curva, tá vendo? Os caras vêm aí, você não consegue frear a tempo. Calma. Vamos por aqui. Tá putinha? Vocês nunca brigaram. Você tá putinha? Não, ela sabia que ia fazer isso comigo, mas não me fala. Eu não sabia, eu tava zoando. Eu tava zoando. Eu não sabia. Sabia nem que o carro do André andava tanto. Se vocês querem ver esse cara aqui, ó, cagando comigo na pista... Ah, tá voltando gravar de novo, né? Deixa comentário aqui embaixo. Deixa comentário. Quero barba no TSI agora. Barba no TSI do André. Não, já tô aqui. Tá vendo? Embaixo. Ué, dá muito like, mano. Dá muito like, mano. Pode deixar meu ônibus aí, tem cartão ali. Ele tá cortando tudo. Ó, muita tecnologia. O cara é muito profissional. É isso aí, ó. Ó, o segredo. Isso. Eu fiz faculdade na Fafu, filho. Na Fafu? Faculdade de Fumilaria e Pintura. Rapaz, na Fafu. Você que era a Fafu, tipo, fracos e pedidos. É. Então, ele tá de, tipo, casabé. É, né? Por que será que eu tô assim agora com você? Então, é... Tá bravo. Não, é porque a Bruna é baiana, né, mano? Você tá ligado? Ela gosta de um carro de 10 cores. Cala a boca, sem respeito. Vamos envelopar de verde, amarelo. O maninho tá envelopando aqui. O outro colocando em take. Deu certo, né? Tá dando. Agora, uma veca vai passar no dinamômetro. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês lá. Bora, filma o carro. Filma o acelerando. Filma a potência e depois a gente volta pra cá pra mostrar como que o carro passa. Aê, ficamos sabendo de um HB20 aí. Ó, muito louco. Mano, dá um ligue. Ó, chocado, hein? E aí, de quem se mostra aqui? E aí, samurai? E aí? Ô, curtiu, né? Ó, topzera. Você viu o adesivo? Ó, que legal, ó. Vamos ver esse adesivo aí. Um pandas, ó. Você viu? Ah. Quem quiser seguir, tá aqui também, ó. Tá quase chegando nos mil inscritos, hein? Ó, aí sim, top. Mano, de quem esse carro é top? O que é que, velho? Oi. Ah, tu? Ah, tô chegando. E aí, beleza, mano? Tudo bem? Você viu? Tranquilidade. E aí, dá uma ligada nesse monstro aí. Vamos ver o pouquinho dele. Vamos, vou voar. Vai lá. Saia. Aí sim, hein? Representou, hein? Representou, hein? Do banco? É, macotinho. Olha. Ó, aí sim, hein? Tá com classe, hein, gata? Arrasou, hein? Obrigada. Pandas, hein, galera? Pronto. Acabou que a gente foi fazer as coisas e ficou pronto tudo muito rápido. Envelopamos a parte de cima da grade. E o intake tá pronto, com defletor e tudo mais. Ó lá. Já escorriu mais uma vez. Muito obrigado. Dá uma sairadinha pra galera ver. Como a gente acabou não tirando a válvula porque não deu tempo, o espirro tá duplo, então o espirro tá muito forte do truco, tá pesando demais. Abre o difusor, André, por favor. Vamos ver agora. Que Deus do caralho. Obrigado, viu, mano? De nada. Motor ignorante, deixa com hostil. Tem que ser chavoso pra representar bebê Brasil.